Na água do rio Vejo a canoa girar Tem nebo ioiô Sem remo iaiá Na água do rio Canoa nunca parou Tem nebo ioiô Sem remo ioiô Esse mundo é um rio Em demonstração Que esclarece O transporte de toda ilusão Teu sorriso foi um barulho Carco navegador Passageiro Ganhei o seu falso amor Não é meu amor Na água do rio Vejo a canoa girar Tem nebo ioiô Sem remo iaiá Na água do rio Canoa nunca parou Tem nebo ioiô Sem remo ioiô Esse mundo é um rio Esse mundo é um rio Em demonstração Que esclarece o transporte De toda ilusão Teu sorriso foi um barco navegador Passageiro ganhei o seu Falso amor Falso amor Não é meu amor Na água do rio Vejo a canoa Girar Tem nebo ioiô Sem remo iaiá Na água do rio Canoa nunca parou Tem nebo ioiô Sem remo ioiô Agora é contigo Terezinha Lá do alto a cachoeira Vem descendo a ribanceira Num roncar que não tem fim Curso d'água é quem me guia Canto a dor e alegria A vida me fez assim Pode me faltar dinheiro Que eu trabalho o ano inteiro Pra poder recuperar Mas nunca me faltem flores Para agradecer amores Que Oxum vive a me dar Mas nunca me faltem flores Para agradecer amores Que Oxum vive a me dar Lá do alto a cachoeira Lá do alto a cachoeira Lá do alto a cachoeira Vem descendo a ribanceira Num roncar que não tem fim Lá do alto a cachoeira Lá do alto a cachoeira Lá do alto a cachoeira Mas nunca me faltem Mas nunca me faltem flores Para agradecer amores Para agradecer amores Que Oxum vive a me dar Lá do alto a cachoeira Lá do alto a cachoeira Que Oxum vive a me dar